Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando na imagem da BR-330 o ponte da bike, aqui pertinho do quilômetro 19, com esse grupo de ciclistas, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, venha essa ciclista aqui para meu lado, por gentileza, só uma só, só você aqui, espera aí, vem essa ciclista, e os outros ciclistas que fiquem lá, agora olha para cá, como é o nome da senhorita? Boa tarde, Patrícia Ribeiro, moradora onde Patrícia? Cachoeirinha, Cachoeirinha? No bairro Cachoeirinha, é pertinho do Pau Ferro de baixo? Pertinho do Pau Ferro, ali né, pertinho da rua Teixeira de Freita? É, um pouco mais para baixo, é, mais para baixo ainda? É, e você vai para Cachoeirinha ainda hoje? Não, nós estamos aqui com o grupo pedal 18 marchas, vamos estar indo ali até Palmeirinha e depois retornando para Cachoeirinha Aqui, aqui, tem este ciclista todo aqui, só tem aqui uma mulher Ah, estou aqui representando as meninas do nosso grupo pedal 18 marchas, mas temos mais representante feminino e também mais representante masculino Uma boa parte trabalhando e o restante está aqui para representar nesta tarde, vamos estar indo ali na Palmeirinha dar uma voltinha e voltamos Hoje saiu da onde? Nós estamos vindo ali da Cachoeirinha, nos encontramos ali na Cachoeirinha principal, vamos fazer esse percurso até Palmeirinha e estamos retornando logo mais tarde Mais tarde? É Agora, Patrícia, que Deus te abençoe e te guarde e que tenha bom êxito, de felicidade e um feliz ano de 2024, cheio de muita paz e muito amor e muita esperança, não é assim? Amém Que Deus te abençoe a você e a toda a sua família Amém E todos aqueles que quiserem pedalar, está aqui o pedal grupo 18 marchas, diretamente de Cachoeirinha Mas temos integrante de todo o local de Jiquié, você que ainda não tem um grupo e quer pedalar, venha conosco, o pedal 18 marchas Olha, eu fiz um repente, eu fiz um repente que diz assim Saia a percorrer 26 estados brasileiros e 10 países da América do Sul Nesta bicicleta monarca e meia-meia, no sol quente com o céu azul Nesta bicicleta monarca e meia-meia, no sol quente com o céu azul Em estas aventuras, enfrenteste mundo grande De norte a sul, passei nas cordilheiras dos Andes De norte a sul, passei nas cordilheiras dos Andes Percorri a selva amazônica, a Patagônia chilena, a Patagônia argentina O deserto de Atacama, Chile, o deserto da Argentina e Peru Nesta jornada, percorri a América do Sul Nesta jornada, percorri a América do Sul Em estas aventuras, enfrenteste mundo grande De norte a sul, passei nas cordilheiras dos Andes De norte a sul, passei nas cordilheiras dos Andes Esse repente é meu Olha aí, além de ciclista, faz repente ainda, né? É, eu sou repentista É um prazer E eu, eu era ciclista, aventureiro, viajava de bicicleta pelo mundo Andei numa bicicleta monarca e numa bicicleta de madeira E admiro muito você, Patrícia Obrigado, pra gente é um prazer Por andar de Jiquiel e Piau de bicicleta, 50 quilômetros, né? É isso aí, a galera aí é boa, todo mundo dando suporte Que Deus abençoe Amém a você também, obrigado Essas minhas gratas, minhas sinceras palavras Agora eu vou amostrar, esse ciclista Vem esse primeiro aqui Chega mais pra cá Como é seu nome, meu filho? Meu nome é Agnaldo É bom? Agnaldo Agnaldo? Morado aonde, Agnaldo? Da Cachoeirinha também Da Cachoeirinha? Uhum Agnaldo 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 Você parece que é parente de Agnaldo Timote Não, não é não Parece que é Como é? É teu mesmo nome? Não, é só É só Parecido Você é chará dele Só chará, isso É chará de Agnaldo Timote Parecido Que Deus abençoe Amém Agnaldo E você rodou hoje quantos quilômetros? Hoje eu vou rodar ainda 50 quilômetros Sempre aí vim Você saiu da onde? Eu saí lá da Cachoeirinha de Iquer E vai pra Ipiaú? Vamos sim Até Ipiaú E ela também vai pra Ipiaú? Vai Todo mundo pra Ipiaú? Que Deus abençoe Amém Aqui vai saindo todo mundo Agnaldo, Patrícia E que não deu pra fazer com todo mundo Mas Patrícia tá aqui, ó Pedala aí Patrícia, dá uma voltinha aí Dá uma voltinha pra Aí É, dá uma voltinha, olha Que Deus abençoe Oswaldo Soares de Souza Aqui Do ponto da bike Ponte da bike Aqui Na BR-330 Pertinho de Jiquié Eu calculo que daqui pra Jiquié dá um Quase uns 15 quilômetros Quase uns 15 quilômetros Ainda E elas E eles tão indo ainda Falta mais ou menos Uns 35 quilômetros Pra ele chegar Pra ele chegar A Ipiaú Falta daqui Daqui onde eu entrevistei ele Ainda falta uns 35 quilômetros Pra ele chegar Pra esse grupo ciclista chegar A Ipiaú Oswaldo Soares de Souza Para o VN Notícia Ative o sino E inscreva no meu canal Tudo ok Tchau 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 Tchau